Olá, salve, salve! Começando mais uma edição do Estação Cultura, chegando até a tua TV, computador ou dispositivo móvel através do sinal digital da TVA do Rio Grande do Sul e simultaneamente pelo nosso site www.tv.com.br. No programa deste 24 de janeiro tem teatro, vamos conversar sobre o espetáculo Projeto Secreto Gaiola das Loucas, cinema com o diretor Giordano Gil, que exibe o documentário Mistério do Majestic neste final de semana aqui na TVA e ainda tem música com o Tiago Ramil, que está lançando o projeto Sereno Encanto. Sereno Canto, na realidade. Bom, começamos conversando com a Márcia Metz e o Alexander Madeira. Eles fazem parte do espetáculo Projeto Secreto Gaiola das Loucas, que está na programação do Festival Porto Verão Alegre. Inspirado na narrativa do dramaturgo Jean Porret, a peça foi construída a partir de improvisações e dublagens homenageando as figuras percussoras da cultura GLBTQIA+, aqui de Porto Alegre. Sejam bem-vindos ao Estação Cultura, um texto que já está, uma montagem que já está rolando há algum tempo, mas tem novidades? Eu já começo por aí, né? Quer saber das novidades, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Sim, nós estamos completando oito anos de espetáculo, né? Então, nesse tempo, um espetáculo que foi criado em 2015, num outro contexto político, onde a gente fazia uma brincadeira com um deputado chamado Marco Jair, a gente nem imaginava o que ia acontecer nos anos dali para frente. Então, atualizações foram necessárias, assim, tanto de números como alguma coisa no texto, as pessoas podem esperar algumas novidades. Porque, além dessa questão muito ligada ao tema, ou, de certa forma, ao próprio texto que dá origem, porque esse texto é uma adaptação do Leandro Ribeiro, que também faz a direção. Tem uma questão mais festiva, mas tem muita discussão sobre as questões sociais nesse texto. Então, vale a pena adaptar muito para os dias de hoje, né? Eu acho que, primeiramente, Domício, obrigado pelo espaço e boa tarde a todos. Eu acho que tem uma questão, acima de tudo, a gaiola é uma peça política, é uma peça que tem uma crítica social por trás disso. A gente faz esse resgate desse texto lá da França, do texto francês, e, naquela época, a gente está falando de uma narrativa de um casal homoafetivo, um casal que constrói justamente a sua história, e que, naquela época da França, a gente imagina como se hoje já existe esse preconceito, a gente imagina na França naquela época. Então, ter esse casal que constrói a sua história, que tem toda como protagonista, naquele momento, naquela França, era visto até como a escola da sociedade. E hoje a gente traz esse resgate, como mostrar esse casal. Eu acho também, a Marcia pode complementar, mas tem toda uma questão de um jogo de parecer. A gente tem, por um lado, uma família, que é casal homoafetivo, por outro lado, a gente tem esse deputado, que é um deputado conservador e homofóbico. Então, a gente tem todo esse jogo do parecer, o que é, o que não é. Então, acima de tudo, é um texto crítico, um texto que foi construído justamente com a adaptação do Leandro Ribeiro, muito baseado naquela obra também francesa dos anos 70. Pode complementar, Marcia, por favor. Não, mas é exatamente isso. A gente tem a figura de um deputado homofóbico, um cidadão de bem, de uma esposa que, para tudo, faz orações, para se alimentar, para dormir. E dentro dessa família, a gente vai ter um escândalo de corrupção, onde eles tentam apagar isso com o casamento da filha, com exatamente o filho desse casal, que são os donos da boate, mas que eles não sabem, que eles acreditam que é uma mulher cisgênero e um homem cisgênero. E daí se dá toda essa confusão deles irem parar nesse universo de uma boate com drag queens. Pô, coisa boa quando esses elementos eram apenas ficção, né? E falando desses outros elementos que estão no espetáculo, trazer um pouco dessas figuras representativas aqui da cidade de Porto Alegre, né? Sempre vale a pena relembrar e falar um pouco. São algumas drags, são quantas ao todo que vocês representam, que trazem, ou pessoas que são importantes do movimento, que vocês trazem para a cena? É, a gente tem menções à Lady Sibeli, à Glória Cristal, ao Castanha, né? A gente traz essas referências que foram percursores, né? Percursoras nesse movimento LGBTQIA+, dentro da cidade de Porto Alegre. Então, essas referências estão presentes. E também, numa contemporaneidade, assim, as referências das dublagens, dos lip-syncs, a RuPaul, que ficou conhecida, né, mundialmente, essas referências estão todas lá. Então, como a gente, de certa forma, falou, né? Tem essa coisa, tem uma celebração, mas quem disse que a gente não pode resistir a celebrar a conduta também? Tem um pouco disso, né? Também, se tu me permite, acho que tem uma questão muito forte da comédia, assim, quando a gente tem um texto crítico, como eu falei antes, né? E ali é isso, a comédia, a gente tem uma super bomba, assim, não é para a gente poder impulsionar isso, né? Porque eu acho que a comédia tem o grande poder de, quando as pessoas saem da sua casa e vão até o teatro, vão consumir comédia, eu acho que a gente tem o poder de fazer com que a pessoa entre quase numa catarse, né? Tipo, de esquecer os seus problemas, né? Que a gente está vivendo e prestar atenção naquele momento, naquela mensagem que está sendo passada. E quando tu alia, né, a comédia com uma crítica social, então a gente tem esse duo, assim, que eu acho que é bem enriquecedor, sabe? Aquela coisa que a pessoa se diverge, mas a pessoa sai depois pensando sobre aquilo, né? Perfeito, é isso, é isso. Sai maturando aquilo tudo. Gala das Loucas, a partir de sexta, sexta, sábado e domingo, sempre às 20 horas, no CHC Santa Casa, ali na Avenida Independência, número 75. E como a gente tem falado aqui, com todos os espetáculos que fazem parte da programação do Porto Verão Alegre, para ter todas as informações, horários, também fazer uma compra antecipada de ingressos, www.portoverãoalegre.com.br. Márcia e Alexandre, obrigado pela presença de vocês aí, uma boa temporada para vocês. Muito obrigado pelo espaço. Muito obrigada. Bom, a Estação Cultura segue com a primeira música do Tiago Ramil, que está aqui conosco, apresentando composições suas do projeto Sereno Canto. Ele andava de sandália De sandália bem velhinha Carregava uma pedra E era tudo o que ele tinha E ele ia De casa em casa Pra ver se o amor ali permanecia E ele ia De porta em porta Pra ver se ali ainda se importa Com a vida De alguém De alguém Na panela um pouco d'água E a pedra bem limpinha Temperava com histórias E aos poucos com carinho Que ele colhia Ali na sala Mostrando que o amor permanecia E ele servia Pra toda casa O gosto de cuidar De uma vida Muito bem, daqui a pouco eu converso com o Tiago Ramil Sobre o seu projeto Sereno Canto Que surge a partir da sua prática do acalanto E agora eu converso com o cineasta Jordano Gil Diretor do filme Mistério no Majestic Que será apresentado aqui na TVE Nesse final de semana O documentário em curta metragem Narra de forma lúdica O atual panorama Da casa de cultura Mário Quintana Com depoimentos de artistas Como a atriz Débora Finocchiaro A produtora audiovisual Sofia Ferreira E a multiartista Valéria Barcelos Jordano, seja bem-vindo aqui A Estação Cultura Vamos começar com a questão do gênero Desse filme, né? É um documentário? Não é um documentário? É uma ficção? É uma ficção? É um documentário? Como é que é isso? Tudo bem, irmão? É, esse filme acaba ficando Um pouco num limbo Entre conceitos Ele surgiu de um momento Que a casa de cultura Me convidou então Para fazer um filme Que na verdade Teria função institucional De mostrar esse momento Que a casa de cultura Mário Quintana está vivendo Que é um momento Muito efervescente Na verdade Nesse momento Pós-isolamento social A gestão atual Conseguiu dar uma vida Para a casa de cultura Para todos os andares Para todos os departamentos Todas as formas de arte lá dentro Que é realmente histórico Então eu acabei Trazendo um pouco Já que eles queriam Um pouco da minha estética Dos meus filmes A parte mágica Fantástica Que sempre atravessa Meus filmes Dentro do filme Eu trouxe então Uma versão ficcional De um institucional A gente acompanha Essa criança Uma menina Que acaba invadindo O quarto do Mário Quintana E encontrando O óculos dele E ao colocar o óculos Ela começa a enxergar Fantasmas Que conduzem ela Pelos espaços Da casa de cultura E ela vai descobrindo Então A magia que existe Em todos esses espaços E essa magia Atravessa a música A literatura O teatro O cinema Enfim Atravessa todas as formas De arte que ali habitam Bom E aí tu consegue Dar uma cara Bem interessante Para esse Documentário Para registrar O que tem ali A partir de justamente isso De presenças De sempre Como a gente pode dizer Que é Que estão ali Permeiam a casa de cultura Tipo essa presença Da própria arte E do próprio Mário Quintana Sim, com certeza Quando me convidaram A primeira coisa que eu pensei Foi na lenda urbana De que a casa de cultura Seria assombrada Pelos antigos hóspedes Do Hotel Majestic Que ali operava Então eu queria trazer Um pouco disso Mas não mal assombrada E sim bem assombrada Por essas entidades Que são um pouco Manifestações das artes Da relação da casa de cultura Com as artes Então tem a participação Tanto desses depoentes Que tu citaste Quanto de um elenco maravilhoso Que a gente trouxe E a equipe também Que se dedicou bastante É muito importante Acho que Uniu vários talentos Para contar uma história Ao mesmo tempo Para mostrar Esse momento da casa de cultura Ser um pouco de memória também E também foi um desafio Para mim Equilibrar A minha estética As questões Que trazem dos meus filmes A fantasia A magia A relação com a mídia física DVDs CDs Discos de vinil Fitas Enfim Eu trouxe tudo isso Para o filme também Então a casa de cultura Como esse espaço Que é Exposição É teatro É passeio público E é um espaço público Que é de todos nós Então acho que também É um convite Para todo mundo Conhecer Os espaços Que ainda não conhece Perambular Naquele labirinto Que é a casa de cultura Então é Esse convite mágico A se aventurar ali dentro Bom, o convite Esse feito é Que vai rolar aqui À sexta Às 23 horas No sábado Meio dia e 30 E no domingo Às 22h30 Às 10h30 da noite Então horários diferentes Dias diferentes Para o pessoal poder Curtir essa produção Que é Um curta metragem Falando justamente Sobre os espaços Da casa de cultura América Quintana Tem espaços abertos Há pouco tempo Inclusive Inaugurados Renomeados Remodelados Então até quem já conhece A casa há algum tempo É legal Principalmente Pós pandemia Voltar e dar uma olhada Também nesse material Não é, Jorlano? Não, com certeza E quando eu digo Das diretrizes Que conduzem Essa gestão A tornar Esse espaço Mais efervescente Também através Para resgatar a memória Vários dos espaços Que foram rebatizados lá Foram rebatizados Com nome de artistas LGBTQIA+, Com nome de mulheres Nome de artistas pretos Da história do Rio Grande do Sul Então também tem Essa preocupação Dessa gestão Um exemplo claro É o Odilon Lopes Que é o nosso pioneiro Aqui do cinema negro No Rio Grande do Sul Que tem um laboratório lá E pouca gente sabe Que tem esse laboratório Funcionando lá na Casa de Cultura Que é um espaço Para se criar cinema ali dentro Para dar cursos Enfim E que traz então Esse nome muito importante Então tem vários outros espaços O espaço Maria Lídia Magliani O espaço Maria de Norá Enfim Vários espaços Que homenageiam Essas figuras Que são um pouco esquecidas Assim Ou pelo menos Não tão lembradas Ou comemoradas Muitas vezes até Não vistas Invisibilizadas Dentro da história Podemos assim dizer Oficial do estado Do Rio Grande do Sul Da cidade de Porto Alegre Também Estão sendo Vistas Lembradas E mais do que isso Com holofotes Para essas histórias Então mais uma vez Faça chamada Para o pessoal Conferir Nessas três oportunidades Aqui na TVE Sexta 23 horas No sábado Meio dia e 30 E no domingo As 22h30 Giovanni Obrigado Jordano Obrigado É normal Está tudo bem Mas bem que o pessoal Automaticamente já sabe Que falou errado Mas enfim Jordano Obrigado pela tua presença E antes da gente encerrar Também vale Para o pessoal Se você quiser acompanhar Mais do teu trabalho Alguma rede social Alguma coisa Para o pessoal Saber o que estão fazendo Claro Podem me seguir No Instagram Giordano De Gio E também a minha produtora Ferrorama Filmes Com H F-E-H-O-R-A-M-A Tanto no Instagram Quanto no nosso site oficial FerroramaFilmes.com Está lá Todos os nossos curtos Amanhã também aproveitando Então na Casa de Cultura Maraquinana Vai ser exibido O filme Jardim das Horas Do meu sócio Matheus Piccoli E dia 14 Na Cinematéia Capitólio O filme Iorra e os ímãs de geladeira Que está circulando agora Em festivais e tal Dirigido por mim Então duas sessões Que já temos confirmadas Para os próximos semanas Já passou por Gramado Esse ano também Sim, já passou aqui na TVE Também Todos esses dois filmes Dentro da mostra Dos curtos gaúchos Do Festival de Gramado Bom, Jordano Obrigado Satisfação Muito obrigado Até a próxima Agora a gente vai Para um rápido intervalo E na volta Tem mais música Com o Tiago Ramil E a gente conversa Sobre esse projeto Que está chegando É rapidinho E a gente já está voltando Soldadinho De chumbo Meu amor maior do mundo Mesmo sendo um casca dura Ele tem o coração mole E quando chove Chora chumbo Soldadinho De chumbo Tem coragem De outro mundo Mesmo quando sente medo Ele firma o firmamento E quando teme Treme chumbo Treme chumbo Treme chumbo Ei soldadinho Ei soldadinho Mostra o que tu sente E não esconde Tudo no peito Todo mundo sente Todo mundo chora Todo mundo chora Então bota isso pra fora Ei, soldadinho Mostra o que tu sente E não esconde tudo no teu peito Todo mundo sente, todo mundo chora Todo mundo teme, então bota isso pra fora Tiago Rabiu está conosco hoje apresentando algumas músicas do projeto Sereno Canto, que se formou a partir da prática do acalanto, que é a arte de contação de histórias e canções para dormir Além das músicas, o projeto conta com um podcast, álbum visual, livro digital e espetáculo ao vivo Mais do que isso, é um projeto, podemos dizer assim, praticamente uma vida Tiago, tudo bem? Bom, prazer pra mim estar aqui mais uma vez podendo conversar contigo Também com aqui na TVS, a fundação tão importante, a Fundação Peratini Então sempre é importante fazer esse salve Pela importância que ele tem também para a produção dos artistas locais Então desde já agradeço E esse é um projeto muito querido pra mim, Domício Porque ele já tem uma longa trajetória Mesmo eu estando lançando ele agora Mas é um projeto que me acompanha desde a minha graduação lá em psicologia E sempre teve nessa interface de trabalho para mim Que é a psicologia e a música Que sempre me acompanhou E eu gosto de dizer também que o projeto do acalanto Que se iniciou lá em 2012 Ainda como extensão universitária A gente realizava esse trabalho junto com casas de acolhimento Na rede de acolhimento institucional Então mais conhecido como abrigos Não ter o mais atual Mas ainda assim as pessoas se relacionam mais com a coisa E ali a gente então fazia essa prática à noite, semanalmente Em que eu e um colega, parceiro, Raul Jung Que é meu parceiro nesse projeto A gente então ia até uma casa de acolhimento E tocava canções antes das crianças dormirem E foi um projeto que me afetou muito Também como compositor Eu passei a tocar de forma mais dedilhada Um dedilhado mais leve O meu canto passou a ser um canto também um pouco mais sussurrado Eu fui pegando um pouco desses elementos do acalanto E trazendo também para o meu trabalho como compositor Então eu acho que é um trabalho que Enfim, já tem uma longa trajetória E me atravessa de múltiplas formas Mas, felizmente, agora Lá depois de mais de dez anos que ele começou Eu tenho essa alegria de poder também estar lançando esse material E mostrando para as pessoas de forma pública Assim, também, esse trabalho Então estou bem contente com isso Assim, com esse momento Bom, e aí ele vem de múltiplas formas Assim, podemos assim dizer Como ele vai estar sendo apresentado A gente falou algumas das características dele Pensando em plataformas Pensando em podcast E queria que tu explicasse um pouco melhor Assim, como são essas possibilidades Que vai até, chega até um show ao vivo Isso Isso Assim, a gente teve esse período Em que se iniciou esse trabalho Depois eu tive também muito tempo como psicólogo E segui estudando isso dentro da rede de acolhimento Eu trabalhei quatro anos como psicólogo Dentro de uma casa de acolhimento E essa foi uma época em que eu também usei muito a música Como um recurso de trabalho E aí, em 2020 Já desligado do abrigo como psicólogo No meio do período de pandemia E isolamento social Surgiu, então, essa retomada do projeto De uma forma à distância Em que a gente passa a produzir Episódios de podcast Com contações de histórias E canções inspiradas nessas histórias Sigo com o Raul como parceiro Nessa realização Então, o Raul é quem faz as contações De histórias E eu fazia, então, as composições Inspiradas nos temas dessas histórias Isso tudo até mobilizado A partir de um grupo que nos deu esse suporte Para realizar esse trabalho Que é um grupo da sociedade civil Parceiras muito queridas Até quero citá-las aqui A Luciane, a Márcia e a Rose Que vem nos apoiando Nos dando essa possibilidade Então, já tem dois anos Em que a gente vem produzindo esse material E distribuindo ele na rede de acolhimento Em 2021, a gente passou a distribuir Também na rede de educação infantil E agora ele pode ser o último acesso Público universal, essa ideia Exatamente, a gente vai seguir esse trabalho Junto à rede de acolhimento A rede de educação infantil Na verdade, a gente já tem 36 episódios Ao longo desses dois anos Em que a gente foi distribuindo Sempre mensalmente Na retomada das atividades presenciais A gente também passou a fazer Algumas visitas nos espaços Então, voltou a fazer a atividade presencial Que foi lá a origem desse projeto E que é uma coisa que nos motiva muito Eu sempre fico muito feliz Quando eu vou nas escolas ou nos abrigos Porque é uma troca muito sincera Me inspira muito como artista Muito para além do trabalho do acalanto em si É uma atenção muito privilegiada Que a gente recebe E esses dias eu até vi uma expressão Que é o maior ato de generosidade É uma atenção sincera E eu me lembrei desses momentos Das crianças Eu, como um cara que toco também Faço show, trabalho no mercado do show business Às vezes é tão difícil conquistar uma atenção Quando você vai mesmo fazer um show E nesses encontros É sempre muito privilegiada Essa atenção, essa escuta das crianças Então, é algo que me motiva muito Assim também como Enfim, na vida E agora Com esse atual momento do projeto Então, a gente conseguiu viabilizar Essa produção e o lançamento De sete episódios Então, vão ser sete episódios De podcasts Nesse mesmo formato Que é a contação de história Mais uma canção inspirada Só que a gente vai ter sete convidados Para esse projeto Então, a gente Vai publicizar pela primeira vez Vai deixar com acesso universal Esses sete episódios E cada um traz um convidado Um contador de história Muito especial A gente está muito feliz também De contar com essas figuras Que retratam bastante Da diversidade também Presente aqui no Estado Então, tem uma convidada Caingang Tem uma convidada Mbiá Guarani Que são povos originários da região Tem a Yara Deodoro Que tem uma atuação Assim, incrível Junto ao Odomodê Tem a Clarissa Ferreira Que é uma artista contemporânea minha E que tem uma relação Com a literatura também Com a questão regional Trazendo o protagonismo do feminino Nessa linguagem Então, eu estou muito feliz De contar com esses convidados E poder lançar esse material De forma universal E convidar todo mundo A conhecer também O Sereno Canto Então, eu vou fazer aqui Um convite também Mais uma vez Reforçar o convite Sereno Canto O primeiro episódio Está disponível A partir desta sexta-feira Lá No Youtube Youtube Arroba Sereno Canto E também O pessoal pode conferir Ter mais informações Lá no Instagram Projeto Sereno Canto E também procura O Thiago Ramil Aí também Que tu pode ter Juntar todas Essas informações Thiago Parabéns pelo projeto Esse longo projeto Com certeza Não só As crianças agradecem muito Toda a galera Dessa grande rede Mas agora O pessoal também Vai poder contemplar De outra forma Vou pedir para tu Encerrar o Estação Cultura Com mais uma música Certo? Enquanto eu me despeço Do nosso povo Lembrando que hoje O Estação Cultura Desta quarta-feira Que está escrito aqui Terça-feira Hoje é terça Hoje é quarta Hoje é terça Está certo Hoje é terça-feira mesmo Encerra com a música Do Thiago Ramil E a gente volta amanhã A partir das seis horas Com mais uma Estação Cultura Inédito E também tu pode nos conferir O programa aqui Assistir, rever Fazer o que você bem entender A partir das dez e meia da noite E também Indo lá no YouTube No canal da TVE Certo? Um bom final de tarde Um bom final de noite Para todos E a gente fecha Com um pouco mais Da música Do Thiago Ramil Vai correndo sem parar O tempo anda veloz E nós corremos junto Olhando Olhando O mundo A girar No eixo circular O dia e seus tons Marcando o caminho Das horas Senhoras Do nosso olhar As horas Senhoras Do nosso olhar Constante a contemplar Os rastros Da estação São traços De um pincel De vento Que pintam Momentos A passar No instante Que seguir Já deixam Desistir E ficam As memórias Senhoras Das horas Do nosso olhar As horas